Bianca, a gente muito tem ouvido falar ultimamente, claro que desde 2014, há 10 anos que a gente vem falando muito sobre segurança da internet, sobre a proteção de dados e tudo isso, com o passar do tempo se torna ainda mais frequente, principalmente na cabeça do cidadão e precisa ser de fato. Mas eu gostaria que Bianca pudesse falar para a gente sobre as práticas da internet, como utilizar o meio digital, tecnológico, mas de forma segura. Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a questão da privacidade, dados sensíveis. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos dados e com as nossas contas. Então, verificação de duas etapas, utilizar o perfil privado, ter cuidado com quem a gente adiciona na internet, porque nem sempre as pessoas podem ser pessoas bem intencionadas. Uma outra questão que é muito importante é, a internet é um espaço público, assim como a rua, a praça, uma praia. Então, se a gente tem direitos e deveres nesses espaços, a gente também tem direitos e deveres na internet. E por isso que é importante, muitas vezes, a gente reconhecer a internet como um espaço que é incrível, com milhões de possibilidades, mas também é um espaço que pode ter acesso a riscos. E por isso que é importante a gente se proteger. E como é que a gente faz isso? Sabendo acessar essas plataformas com mais segurança. Então, eu sei que, às vezes, ler os termos de uso é um pouco chato, é um pouco enfadonho, mas, de alguma forma, a gente saber como bloquear, como denunciar, como filtrar conteúdos. Se a gente começa a identificar que aqueles conteúdos que a gente consome não estão fazendo muito bem para a saúde mental da gente, que tal a gente buscar outros criadores, outras pessoas que a gente possa seguir, se inspirar e conhecer e aprender. E saber que é isso, assim. Tudo é importante ter um limite. Então, se eu percebo que eu estou ficando muito mais tempo online do que offline, é importante também eu reconhecer essas experiências offline como importantes. Principalmente quando se trata de crianças que são seres em condição peculiar de desenvolvimento, elas precisam ter outras experiências. Então, muitas vezes, os pais, achando que os filhos estão muito seguros e estão muito quietinhos, muitas vezes usam a internet quase como uma babá eletrônica. Então, é importante a gente entender que, claro que a internet pode ser um meio de muito aprendizado, de muitas coisas boas, mas é importante ter alguns cuidados, porque crianças podem, muitas vezes, ter acesso a conteúdos que são inapropriados, que são ofensivos, e não saber como proceder. E por isso que é importante que a gente tenha o conhecimento sobre o acesso, sobre as plataformas, para, de alguma forma, a gente evitar que possíveis situações de risco aconteçam.